Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal, estamos aqui com o pata-peixe épico que foi lançado agora mesmo, é este aqui, ele é uma coisinha né, ele está bem aqui, eu achei bonito, achei muito bonito, agora vamos a combinação aqui da ilha de água, a combinação da ilha de água é maraca e dandidu, só que eu não tenho a maraca porque eu levei ela para a ilha de ouro, então ela não está aqui, então não dá para eu fazer aqui, então eu vou lá na ilha de ar, que a combinação da ilha de ar é bocarra e pompom, essa combinação aqui ó, vocês estão vendo, então eu vou vir aqui, avançar essa bocarra, colocar aqui e vou avançar aqui, tentar uma vez, se eu não conseguir também, aí eu não sei o que acontece, tá com todas as tochas acesas, vamos lá, não veio, não veio, não veio, mas é isso aí pessoal, essas são as combinações, na ilha de ar é pompom e bocarra e na ilha de água é dandidu e maraca, então muito obrigado a todos que acompanhar até aqui, deixem o like e inscrevam-se e se não forem inscritos, fiquem atentos ao mundo, do MySingMonsters, é isso aí, muito obrigado a todos, eu sou a gente MSM, tchau!